E a rotina de trabalho pesado deixa qualquer um estressado, não é mesmo? Mas a pessoa ir trabalhar para relaxar? Calma, a gente explica melhor. O Cassius Eymann descobriu uma confraria bem diferente. Eles serram, martelam e depois lixam. Mas pegar no pesado por aqui é sinônimo de prazer. A paixão pela madeira virou a profissão de André. Você tem a sua ocupação, você tem as coisas que vai fazer, mas você tem que ter uma válvula de escape, um hobby, alguma atividade que te propicie prazer. Natural de São Paulo, o economista encontrou na marcenaria o passatempo predileto para aliviar o estresse da rotina acelerada. Há seis anos, ele e a esposa Jaqueline se mudaram para Porto Alegre e trouxeram na bagagem uma ideia, criar uma confraria diferente. São pessoas que gostam da madeira, mas nunca tiveram a oportunidade de trabalhar. E é isso que a gente disponibiliza. A necessidade deles de brincar com a madeira se transformou em negócio. Hoje, no espaço de 500 metros quadrados, já foram produzidas mais de 800 peças. Num curso básico, os alunos criam móveis, brinquedos, objetos de decoração e acessórios. É difícil de acreditar, mas é verdade. Um pedaço de madeira pode sim mudar a estressante rotina de um trabalhador. Os alunos chegam aqui e transformam a madeira bruta em um simples banquinho, ou se preferirem, numa mesa triangular mais sofisticada. Cal inovou e fez um porta-vinhos. O aposentado e primeiro aluno da escola passa a maior parte do dia em contato com a madeira. Só ele fez quase 100 peças que distribuiu entre familiares e amigos. Brinco com madeira, eu me divirto com madeira. É uma emoção a cada entrega de um presente. É uma emoção. Mas eu não merecia isso. Merece sim. Eu estou fazendo com prazer e é uma satisfação ver a alegria de quem recebe. Seu Carlos foi além. Decidiu presentear os alunos que transportam em uma vã escolar. Tem outro significado, né? Tu dá aquele presente, ah, fui eu que fiz. O desejo pessoal era assim, passar o dia inteiro aqui, fabricando coisas, brincando, de fazer coisas. Então vamos deixar o André trabalhar, ou melhor, se divertir.